Dia bonito, sol quente, tudo que a gente quer é uma sombra, não é? Não essa turma. Cerca de 50 alunos ocuparam o pátio do estádio Serra Dourada para se exercitar. O capitão é bem rigoroso e é assim que tem que ser, porque senão todo mundo esmorece, né? Então tem que ser no sol, no horário de pico, sempre. O aulão é realizado pelo Marcelo, capitão da PM, nos dias de folga e não tem nenhum custo. A única exigência é a solidariedade. A gente começou aí com dois, três alunos, já estamos aí com 450 e a gente tenta passar um pouco da nossa experiência em contrapartida ajudar as instituições carentes. 80% dos alunos tem um objetivo, além da saúde, passar em um concurso para a área de segurança pública. É o caso da Ana Gabriela. Todos os concursos da área policial exigem o teste de aptidão física, que é o teste físico, corrida, natação, alguns natação, outros barras, enfim. Então a gente tem, não adianta só cuidar da mente e não cuidar do corpo, porque é um trabalho integrado, né? Olha, o pessoal está só no aquecimento e olha a situação do Gessé, gente. Gente, suadinho também, de casaco preto aqui, não é fácil, né, Gessé? Realmente não é fácil. Exige um esforço físico bem intenso, mas vale a pena. Saber que você está ajudando outras pessoas é muito gratificante. Agora muitos dos que estão aqui têm o mesmo sonho que você já realizou, que é entrar para a área de segurança pública. Hoje você é policial militar da cavalaria, né? Como que é poder ajudar quem tem esse sonho? Em 2014 eu tive a oportunidade, e graças a Deus, a passar no concurso da PM. E é muito gratificante ajudar esse pessoal que está querendo também ingressar na polícia militar. O capitão é linha dura. É por tempo, um, dois, mãos no chão, um, dois, mãos no chão. Depois do aquecimento puxado, os alunos ainda precisam subir uma rampa, puxando um pneu. Tem quem diga que não é tão difícil. Como que chega depois dessa subida, carregando um pneu dele? Só pela força do nosso Deus. Mais nada. Sem ar? Sem ar. Já outros confessam, não é nada fácil. Não conseguiu? O cinto está... Minha cintura é muito fina. Está caindo? Está caindo. Mas como que é fazer todo esse esforço? Você fez a primeira corrida aqui, né? Como que chega? Chega morta. Mas é bom. Compensa? Demais da conta. No primeiro momento é difícil, porque tem muita gente que não está acostumada com esse tipo de treino. Sol quente, casaco. Mas depois eles agradecem. Um, dois, três! Um, dois, três!